ahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Esse é o DG Vodog, o cachorron das putes O DG Vodog Clotop que é da putaria Clotop na putaria Clotop na putaria Tu joga pra trás, tu costa em costa DJ do baile que se sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra que 17 Guigi vá embora, cê capaço Vem pro Enipa, Guigi vá embora, cê capaço O bonde tá passando, putaria começou mulher Já cansa a vida, hoje a trova quer caô Se ficar balançando, vai ganhar sua piropada O bonde tá passando né O bonde tá passando, vai ganhar sua piropada O bonde tá passando, vai ganhar sua piropada Ae, ae! É o que te gusta a ti, aquece no sul! Aquece no sul! Aquece no sul! É o que te gusta a ti, aquece no sul! Legenda Adriana Zanotto